Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo aí? Tudo certo com vocês, galera? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube. Ao de sempre, nós estamos aí postando as informações do mundo rodoviário pra vocês. Galera, hoje chegou um quadro mais aguardado de todos aí, que é o quadro das renovações de frota que ocorreu durante esses últimos dias. Então, vamos lá falar as informações pra vocês. Lembrando que o like ajuda bastante no crescimento, no crescimento do canal. Me sigam também nas minhas redes sociais. E eu peço pra vocês se inscreverem aí, se é caso seja a sua primeira vez no canal. Então... Bom, começando aí com as renovações de frota, é bem interessante algumas questões aqui. A empresa Aviação Platina da cidade de Uberaba, muita gente tava me perguntando se essa empresa não tava renovando, né? Pois é, o nosso amigo Wendel, né? Trouxe a informação pra nós aí. Bom, a empresa está adquirindo a duas unidades, o Marco Polo Viajo 800, sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721. Segunda renovação de frota, a empresa Estrada Turismo, a cidade de Terezinha, no Piauí, está adquirindo a uma unidade do Buscar FT, o veículo que se avançou no chassis Volkswagen 17230. Terceira renovação de frota, a empresa Jumbo Turismo, a cidade de São Paulo, está adquirindo a duas unidades, o Marco Polo Mil Sênior, sobre o chassis Mercedes-Benz Lio 916. Quarta renovação de frota, a empresa Tirontur, de Formosa, em Goiás, está adquirindo a uma unidade do Marco Polo G8800 DD, o veículo estabilizado sobre o chassis Scania K440, 8x2, de 15 metros. Quinta renovação de frota, a empresa Brisanet, uma empresa que atua no ramo das telecomunicações, está adquirindo as cinco unidades do Marco Polo Paradis G8800 DD, sendo um sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS-D, de 14 metros, e a quatro carros do G8800 DD, sobre o chassis O500 RS-D, com 15 metros. Bom, é o seguinte, os carros estão vindo aí nos modelos 4200 DD, são equipados com ar-condicionado, banheiro, geladeira, explotivo, controle da móvel, tomate USB, cama para motorista, suporte para copos e para revistas, monitoras, sistemas de atendimento. Os carros, o G8 com 14 metros, conta com 48 no andar de cima e 12 no andar de baixo, ou seja, o controle. O G8 DD, com 15 metros, com 52 lugares superior e 16 no inferior. Sexta renovação de frota, a empresa Maçaneiro Turismo, Asdade e Brusso, Santa Catarina, está adquirindo as duas unidades do Marco Polo G8800 DD, sobre o chassis Scania K406x2. Sétima renovação de frota, a empresa Vivitour Transportes, operadora de fretamento e turismo pelo horizonte, está adquirindo uma unidade do Paradiso G8 1800 DD, dobro e décimo. O veículo conta com chassis Scania K448x2 e capacidade para 64 passageiros. Muito interessante essa renovação aí, né? O veículo aí possui 58 poltronas semi-leito no piso superior e a 12 poltronas leito no piso inferior com tomadas USB. Bem interessante, né? Oitava renovação de frota, a empresa Arte Turismo, Asdade e Porteirinha, Minas Gerais, está adquirindo as duas unidades do Marco Polo G8800 DD, sobre o chassis Scania K448x2 de 15 metros. Numa renovação de frota, a empresa Atenas Turismo, Asdade e Anápolis, Goiás, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8 DD, sobre o chassis Volvo B450R8, por 2 de 15 metros. A décima primeira renovação de frota, são algumas fotos aí que eu recebi da empresa, né? Que tá aí em alguns catedrais, ainda tá vindo. A décima segunda renovação aí, tá vindo alguns carros aí pra Vix, né? Que se trata dos ideal 800 sobre o chassis Mercedes-Benz OX1721. A décima terceira renovação é pra empresa Líder, de Teresina, do Piauí, que está adquirindo uma unidade do Marco Polo G71200, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS D6x2. Décima quarta renovação de frota, a empresa Gui Matura, cidade de Goiara e Toraz, Matura Sul, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G71200, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RS D6x2, de 14 metros. Um detalhe que esse carro, ele é lindo, né? Décima quinta renovação de frota, a empresa Bonpare Turismo, possede em Luiz Alves, no estado de Santa Catarina, estádio que ele não comeu campeão em BICTD, o veículo com 14 metros de comprimento, configuração 6x2, que foi montada aí sobre o chassis Mercedes-Benz Cânia, K406x2 e conta com 40.8 bares, meios de jogos, no interior do SP e acessibilidade. Décima sexta renovação de frota, a empresa Mil Locações, de Pará a Pebas, no Pará, está adquirindo uma unidade do Comil Versatili, estabilindo sobre o chassis Volkswagen 17230, o veículo com 44 poltronas, na executiva de acessibilidade, com elevador e ar-condicionado. Décima sétima renovação de frota, a empresa Gideon Joem Vida, está adquirindo uma unidade, estou a buscar, é o BOS 320, sobre o chassis Mercedes-Benz OE1721. E a última renovação de frota, tem mais renovações para trazer depois aí para vocês, a empresa Expresso Maringá, do grupo Comporte, está adquirindo aí a unidade do BOS CAR FT, sobre o chassis Mercedes-Benz OE1721. Bom, galera, então essas são as renovações de frota que ocorreram durante esses últimos dias. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo aí, e eu fui!